E aí galera, aqui é o Young e eu trago pra vocês hoje mais um vídeo de Red Shadow Legends E hoje temos 2x sagrado, isso aí Então eu vou abrir o meu 1 fragmento da minha conta principal aqui Eu acabei abrindo nos outros eventos, então por isso que eu só tenho 1 E na minha conta secundária eu tenho 2 ou 2, acho que eu tenho 2 E vou abrir esses 2 fragmentos pra vocês também Quero falar um pouquinho pra vocês como é que tá a conta free to play, como é que ela tá evoluindo E vamos ver se eu tiro alguma coisa maneira aí pra gente, talvez até mudar o plano que a gente tem, beleza? Então sem mais delongas, vamos embora pro vídeo Muito bem clãs, estamos aqui na conta free to play então E na minha conta free to play aqui galera, como é que ela tá, né? Como é que ela tá evoluindo? Bom, na verdade ela tá evoluindo super bem assim Eu tô atualmente com quase 4 semanas, quase 30 dias aí de gameplay Como vocês podem ver aqui na recompensa de entrada diária E hoje à noite, às 9 horas da noite, a gente ganha a Alta Catum O que vai ser excelente porque ela vai ser um campeão que vai completar muito bem os meus campeões aí, o meu time, né? Já que eu tenho pintor de sangue, por quê? Porque o pintor de sangue ele é um booster de velocidade que dá aumentar ataque Então com a Alta Catum eu vou ter mais um booster de velocidade com aumentar velocidade e uma aura de velocidade Então minha arena, por exemplo, vai ficar bem bacana O maior problema é que eu vou ter que reformular todos os meus equipamentos aqui, certo? Além disso aqui, eu já upei o esmagador de caixões pra quase level 70, né? 6 estrelas aí E a donzela guerreira também já tá aqui no jeitinho Level 51, né? 6 estrelas, então ela já tá aí Mais trilhas, isso daqui foi o que eu peguei de algumas missõezinhas que tem que fazer ali no Minotauro, né? Mas eu comprei as mais trilhas do Galek Já coloquei a minha mina 3 estrelas e já tô aí com 1150 gemas Como? Galera, eu jogo o jogo Eu vou aqui e eu faço as minhas missões Eu faço tudo que eu puder de fazer aqui pra ganhar coisas Eu vou e ganho Lógico que as missões, as tarefas avançadas eu não consegui terminar nem um dia ainda Porque tem aquela missão ali de você fazer 5 chaves de prata na torre da perdição E pra mim é impossível fazer isso, certo? Então, mas ainda assim, eu vou lá e eu termino as avançadas que eu consegui Então, por exemplo, ó Esse aqui tava 3 guerras de facção sem perder um campeão Tem dias que eu consigo, tem dias que não Fazer um artefato de percepção na forja, talvez eu consiga 4, 5 estrelas aqui, não Eu preciso realmente fazer alguma guerra de facção pra conseguir algum artefato aqui Quem sabe eu consiga isso, por quê? Porque daí essa missãozinha aqui já me dá 5 gemas, certo? E assim por diante Então eu vou tentando fazer o máximo de missãozinhas que eu consigo aqui Vou fazer na minha arena aí Lógico que você ganha aqueles 3 mil de energia, né? Me ajudou bastante, eu ainda tenho mil guardado E algumas coisas me ajudaram bastante Até muita gente falou assim Ah, Yank, mas aí você tá começando uma conta free to play Ganhou um monte de prêmios ali do aniversário do rei e tal Bom, eu queria dizer que assim Isso é a mesma coisa que você dizer que alguém que começou com uma conta E tirou um campeão lendário no primeiro fragmento Tá, não vale, né? Tipo Eu sei que eu ganhei alguns prêmios aqui Mas por outro lado Eu abri 30 fragmentos anciões no primeiro 2x E eu não tirei absolutamente nada de bom que me ajudasse Então São parâmetros aí que vão indo pra lá e pra cá E que vão ajudando e perdendo, né? Eu acho que tendo free to play Não tem nenhum stress aqui A ideia é mais ou menos a mesma Até porque, olha os meus campeões, né? Só 3x3 aqui No cofre eu tenho alguns épicos Mas nada de bom Já vou explicar por que eu tenho esse donzelo level 30 O pada, né? E aí você vai se perguntar também Yang, da onde você tirou 2 fragmentos sagrados no começo do jogo? Bom, galera Como eu tava tendo o... Eu sabia que ia ter o 2 de sagrado Eu vim aqui e completei a campanha no difícil Tá? Bem tranquilinho O Galek faz sozinho a campanha no difícil Bem tranquilo Como eu já queria aproveitar Eu fui fazendo a campanha no difícil Usando o Galek E o esmagador de caixões Já que eu queria upar ele, né? Ele tava 6 estrelas aí já Mas eu queria levantar o level dele Então eu fui levantando eles dois O meu esmagador de caixões tá em suga vida Então ele sobreviveu bem tranquilo A todas as fases que passaram aí Bem de boas mesmo E pro Brutal Eu também finalizei a campanha no Brutal Como que eu fiz, ó E aqui vai a dica Você vem aqui E você vai na fase mais difícil Você vai na fase 7 Escolhe 2 campeões aí E aí os seus 2 melhores campeões E tenta fazer isso aqui Ou sozinho O meu Galek passou isso aqui sozinho Mas você pode vir aqui E tentar só com o Galek sozinho Ou tentar com os seus 2 melhores campeões Se você passar essa fase Você vai fazer o seguinte Você vai vir aqui no salão Nos salões ocos E vai vir nesta fase aqui Que também é uma fase bem difícil Se você passar essas 2 fases Tá tranquilo Você vai passar qualquer outras fases aí E aí é só você gastar um pouco de energia aqui, né É um grind Você vai acabar gastando uma energia Tenta fazer com o seu campeão inicial E com o campeão que você queira dar uma opada E faz todas as fases aí E você tem 2 fragmentos sagrados Pelo menos garantidos E eu já tô me preparando Pra pegar um terceiro fragmento sagrado No sábado à noite Por quê? Porque aqui nas missões Eu tô avançando muito nessas missões Que eu tô sempre focando em fazer essas missões É super importante que você foque em fazer essas missões Eu já tô chegando na metade das missões da árbitra E eu tô com um mês de jogo Já tô chegando na metade das missões da árbitra Presta atenção Então, olha só Com essa missão aqui Que vai liberar amanhã à noite Na virada de sábado pra domingo Do jogo de sábado pra domingo 9 horas de sábado Eu vou ter acesso a essa missão aqui Lá nas poções do vazio Certo? E aí? Essa missão tá completa Essa tá completa Desbloqueei maestria de campeão De categoria 3 Pra dois campeões Isso aqui é bem simples Eu só preciso desbloquear Uma categoria 3 Que é essa terceira linha aqui Então eu tô já preparando aqui O pintor de sangue Pra... Aliás, não A Donzela Guerreira Pra receber Essa maestria de terceira linha Então eu preciso fazer lá O Minotauro um pouco Mesmo que no nível 12 Que é o que eu consigo Só pra conseguir os 90 Pergaminhos Pra eu pegar uma maestria De nível 3 Pra um campeão Certo? E eu completo Essa missão aqui Aí, essa daqui também É tranquilo Cavaleiro de Fogo 4 estrelas Já conta pra cá Então eu só preciso subir Um pouco o Cavaleiro de Fogo Na hora que eu chegar Nessa missão aqui Eu faço Essa aqui acendeu Um campeão até 5 estrelas Até o nível 5 de ascensão Também tá tranquilo Eu tenho Eu tenho poções Pra fazer isso aqui Facilmente, né? Eu só preciso lembrar De fazer isso Com um campeão 5 estrelas Antes de Antes de De É Eu tenho que guardar Um campeão 5 estrelas Pra fazer isso, né? Então provavelmente O que vai fazer é Quando eu receber o Takatum hoje Eu vou upar o Takatum Pra 6 estrelas Porque eu acho que ela vai ser Um campeão principal A não ser que eu ganhe Alguma coisa muito boa hoje E vou guardar Pra Pra fazer a atenção dela Amanhã Depois de chegar Nessa missão aqui E aí o que eu vou fazer Essa daqui é Covil da Aranha Essa aqui é mais chatinha Mas eu acho que dá pra pegar também Até porque é fase 5 Deve ser mais tranquilo 1.500.000 de dano No chefe do clã Sem nenhuma restrição de nível É bem fácil também E aí fundir o Justiceiro E é por isso que eu tô com aquela Donzela Guerreira 3 estrelas ali Já upada Porque eu já tô preparando aqui A fusão do Justiceiro Então já tenho essa Donzela Guerreira Aqui preparada Vou terminar de preparar Aqui a minha herdeira E aí eu vou farmar Uma Diabolista E uma Hospedeira Espiritual Pra fazer aqui A fusão do Justiceiro Fazendo a fusão do Justiceiro Eu finalizo Essa linha de missões E já ganho mais Um sagrado aí Falando em sagrado Vamos abrir o fragmento sagrado Que eu tenho aqui Na minha conta principal Então Vambora Aqui eu tô abrindo Só pela zoeira Né clã Se vier alguma coisa boa Veio Se não vier Não veio Oh Veio lendário Veio Jesus What the hell Oh shit Tá Bom Agora que eu tenho Elegais duplicado Eu posso fazer um Bedel Casar mais um Meu primeiro campeão Mais um Olha só Eu acho que é isso né Bedel Casar mais um Ou então Eu guardo Pra quando eu conseguir Mais um Rotos Eu fazer um Rotos Mais um Apesar de que se eu conseguir Mais um Rotos Eu posso fazer um Rotos Mais um De qualquer forma Ah não Não posso É não Eu posso Eu só preciso conseguir Um Rotos mais um Tá vai ser isso Então Clã Vocês vão presenciar hoje O meu primeiro campeão Mais um Sendo criado aqui na conta Já que eu realmente Não preciso mais dele Eu já upei ali Já consegui É Já consegui fazer Pera aí Não Aqui é Lugar errado Lugar errado Já que eu já consegui Fazer aí Os Guardiões da facção Estamos aí Então Vamos pegar um Bedel Casar Mais um Cair mais 10 cent de vida 10 cent de ataque 10 cent de defesa 15 de resiste 15 de precisão Então tá Fortalecer Meu primeiro campeão Mais um Vral Bedel Casar Mais um Ok Tá bom Foi uma abertura triste Porém não tão triste É isso aí O Backslash Tá aqui falando comigo Bom clã É isso Vamos pra conta Free to Play Bom pra conta Free to Play Estamos aqui então Antes da gente abrir Clã Eu queria pedir uma coisa Pra vocês E dar um recado O recado de hoje É sobre a abertura De fragmentos Da comunidade Vou tá abrindo fragmentos Da galera aí Fragmentos sagrados De quem quiser De quem quiser que eu abra Lá no meu canal Da Twitch Tá A partir das 18 horas Como é que faz pra participar Se você quer que eu abra Os seus fragmentos É simples Você só tem que estar Lá na hora Lá na hora Eu vou fazer uma lista De quem quer Abrir os seus fragmentos Bem simplesinho A gente faz tudo lá na hora Fica mais fácil assim Beleza E o pedido é o seguinte Se inscreva no canal A gente tá muito perto De chegar em 8 mil inscritos E quando chegar em 8 mil inscritos Eu vou ter acesso Ao teste server Muita gente me perguntou Yang O campeão da fusão é bom Aí eu falei Cara Se eu tivesse acesso Ao teste server Eu testaria ele no teste server Mas eu não tenho acesso Porque eu não tenho 8 mil inscritos ainda Então Vambora Atrás desses 8 mil inscritos aí Pra gente poder conseguir Acesso ao teste server E várias outras coisinhas legais Beleza Então Vambora aqui pra abertura Aqui cara Qualquer Épico Massa Já tá valendo aqui Na Free to Play Tá Vamos ver o que que veio aqui Putz Um épico horrível 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 Vamos mais num sagrado aqui Vem lendário pro pai Vem Não E veio Nossa velho Veio Um Nossa brother Como assim Veio um épico repetido Eu não acredito nisso Eu tenho Dois épicos na conta Caralho velho Como assim Mano Que jogo troll 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 Ai Jesus amado do céu Bom clã Sabe o que eu vou fazer Eu vou abrir 10 fragmentos Anciões Mesmo que venha 10 raros Porque assim Eu O meu time Que eu vou fazer De campeões 6 estrelos Ele a princípio é Galec Esmagador de caixões Donzela guerreira Pintor de sangue E a Alta katum Porém Eu não quero muito Upar o pintor de sangue Eu acho que ele é legal Mas ele Assim Na questão de venenos Ele não é muito forte O boost de velocidade De velocidade dele é legal Mas ele não precisa Estar 6 estrelas Para isso E eu realmente gostaria De tirar algum outro campeão Para levantar Para 6 estrelas Apesar de que ele é O meu único envenenador Bom ainda assim Vou abrir aqui 10 fragmentos Anciões Para a gente ver Se ele tira alguma coisa No mínimo Eu vou pegar 10 fregos 3 estrelas O 2x Ancião está bem longe Então até lá Eu tenho tempo Para me recuperar Vem o quebrajalo Que é outro épico horrível E outro épico Jotun Que é outro épico horrível Que ótimo Que ótimo O jogo realmente quer Que eu Jogue no modo hard Obrigado game Valeu É isso Bom Eu quero que vocês deixem Aí embaixo Para mim De uma nota de 0 a 10 Sendo 0 meme E 10 meme Do breme do meme Quanto foi ruim A minha abertura Aqui Espero muito Que a abertura de vocês Seja melhor E lógico Se você quiser Que eu abro seus fragmentos Lá na live Hoje à noite Beleza Galera Espero que vocês tenham Curtido esse vídeo Vou ficando por aqui Vejo vocês no próximo Um abraço E tchau